Salve os marinheiros Seu marinheiro é hora É hora de vir trabalhar Seu marinheiro é hora É hora de vir trabalhar É sol, é chuva, é vento Seu marinheiro olha o balanço do mar É sol, é chuva, é vento Seu marinheiro olha o balanço do mar Seu marinheiro é hora É hora de vir trabalhar Seu marinheiro é hora É hora de vir trabalhar É sol, é chuva, é vento Seu marinheiro olha o balanço do mar É sol, é chuva, é vento Seu marinheiro olha o balanço do mar Salve o ponto Tchau, tchau Tchau Obrigado.